Bom, gente, considerando que o pessoal do RH é pontual, vamos começar. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Esse é um projeto que está acontecendo na universidade toda, em todas as unidades. Cada unidade tem um articulador e cada articulador procura levar para a comunidade atividades relacionadas com qualidade de vida, bem-estar, pequenas coisas que você possa levar para a sua vida para deixar a qualidade de vida melhor, seja no trabalho, até mesmo com essa pequena interação que a gente faz aqui, eu acho que já é o momento de melhorar a semana de trabalho. Então, as nossas atividades estão acontecendo às sextas-feiras à tarde, a programação de abril já está no ar. O importante do projeto somos todos nós, porque também se ninguém participar, o projeto não acontece. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da Vera, que graciosamente veio conversar com a gente, está doando esse período dela, do dia, para vir conversar com a gente. E eu tenho a impressão, eu sou suspeita que eu sou muito fã do trabalho dela, mas eu tenho a impressão que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Uma boa tarde para todos nós. Obrigada. Bom, eu vou fazer uma pequena introduçãozinha. Boa tarde para todos. Primeiro eu quero agradecer a Cristina e ao projeto que me convidou para fazer parte, falar um pouquinho sobre os florais, que é uma coisa que eu me apaixonei. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa paixão para vocês. Mas antes de falar, eu vou fazer uma coisa que aconteceu hoje. Eu estava vindo para cá, pensando, vou falar nos florais, como é que será que o pessoal vai me receber. Aquela coisa que a gente sempre fica pensando, imaginando como é que vai ser. E estou dirigindo, estou dirigindo, estou no finalzinho ali da 23 de maio. E nisso, eu escuto uma música que ontem eu pedi para a Cristina, que eu gosto muito. Então, eu vou te fazer um suspense aqui. Mas é a coisa da energia, né? É a energia do pensamento com a nossa energia do pensamento que a gente ainda desconhece qual é o poder que a gente tem. E ontem eu pedi para a Cristina, e eu queria, e eu gosto sempre de quando eu levo a questão dos florais, Eu Vejo Flores em Você, uma música do Ilha, que fala muito das flores que a gente vê em cada um. Gente, essa música eu não escutava há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, e acho que vocês, alguns mais novinhos, nem devem lembrar da música, né? E quando eu vinha chegando aqui, eu estou na FM, Eldorado FM, e não é que começa a tocar Eu Vejo Flores em Você, né? Então, eu fico pensando nessa coisa da energia, coisa maluca, né? Como é que pode o nosso pensamento, como é que a gente traz e atrai as coisas que a gente quer. Então, eu fiquei até impressionada, falei, poxa vida, eu estou criando tanto essa música, e hoje, por que eu vou falar de flores? E por que eu vou falar que eu vejo flores em cada um? Cada um de nós tem as flores internas da sua alma, e que nós temos que aprender a ver as flores em cada pessoa. Então, eu vejo flores em você, me dizia isso, essa música me diz isso. E no caminho eu escutei essa música. Só isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho de qualidade de vida com os florais de bá. Primeiro, qualidade de vida, né? O que a gente entende por qualidade de vida? O que a gente quer para a vida da gente, para a gente ter qualidade, né? É uma vida serena, uma vida tranquila. Alguns veem qualidade de vida na questão financeira, outros na questão de saúde, outros na questão de realizar seus sonhos. Então, no fim, tudo isso faz parte da qualidade de vida, né? E, na verdade, está dentro de cada um de nós, né? Esse desejo de qualidade, né? Esse desejo de que a nossa vida corresponda aos nossos desejos internos, né? E tendo isso como qualidade de vida. E o que os florais... E eu vou explicar de tudo, tem a ver com isso, né? Nós vamos ver, pode passar. Bom, todo mundo leu aquilo que é desabitar meus ánimos, né? Mas, antes de qualquer coisa, deixa eu falar quem foi Eduard Bato. Eu venho falar para vocês de alguma coisa que chama florais de Bato. Bato é um médico inglês, nasci de 1886, morreu aos 50 anos. Ele foi um médico clínico, patologista, bacteriologista, e depois um grande estudioso da homeopatia. E ele foi o criador do sistema dos florais. Era uma pessoa altamente observadora. E, pelo seu conhecimento de homeopatia, ele foi descobrindo que cada pessoa, com o seu temperamento, com a sua maneira de ver a vida, com a sua maneira de viver a vida, ela pode desencadear doenças emocionais e doenças físicas. E começou a observar que a homeopatia trata da doença física, embora leve em consideração todo o perfil de personalidade da pessoa, pois ela trata a doença. Os florais não tratam doença física, tratam das nossas emoções. Daquele sentimento, daquele sentimento, é a emoção que já está conscientizada, que já está incorporada em nós. E trata dessas emoções. O que é tratar dessas emoções? Ele diz que os estados mentais têm relação direta e poderosa com os efeitos na nossa saúde física. Hoje, comprova-se o estresse, por exemplo, que tem grandes danos físicos, é uma consequência de estados emocionais que vão se repetindo, cronificando, cristalizando, e terminam que a pessoa somatiza todas aquelas emoções que ela vai vivendo e acaba tendo problemas físicos. Outra coisa interessante, que os florais, ele não trata da doença, ele trata da pessoa que a doença. E cada pessoa adoece de um jeito diferente. E, com os conhecimentos, então, que ele tinha de homeopatia, de toda a sua experiência médica, ele observou que faltava para cuidar da pessoa alguma coisa a mais. E desenvolveu um sistema que é o sistema de florais que tratam justamente dessas emoções. Então, o floral não trata de doença física. Ele vai tratar das emoções. Ele não trata do doente, da doença, ele trata do doente. A nossa medicina trata a doença. Eu tenho um sintoma, com o médico, ele vai tratar com uma medicação, ou medicação com relação àquele sintoma. Ele está tratando da doença. O floral, ele vai tratar da pessoa que adoece. E o floral também, vou precisar da minha auxiliar, quem pensa? Bom, começou nesse lugar, na Inglaterra, os estudos realmente de floral. Antes de, nesse pequeno lugar, no Monte Pernam, ele já havia clinicado em Londres e abandonou a clínica para se dedicar realmente na busca de um tratamento para essas emoções. Observando, ao longo da sua vida clínica, o quanto das emoções interferem na vida de uma pessoa, e ele foi buscar, e foi nesse local onde tudo começou. na verdade, é onde ele encontrou as primeiras flores que compõem o sistema floral. E, vou voltar só para contar como é que a gente, como é que se parecem os florais, né? Eu não sei se você já conhece florais. Conhece, né? Então, os florais, eles são compostos energéticos, que trazem o que a gente diz de assinatura da flor, ou seja, aquelas virtudes que determinada flor em contato com nós, quando tomarmos o floral, vai dar um start, vai jogar uma energia, vamos assim dizer, e desencadear em nós uma reação positiva em relação à amplitude que se procura através daquela flor. Os florais, diferentemente da homeopatia, que não contém um princípio, não parte de um princípio físico, a flor só fica em contato com a água. Então, as flores que compõem os florais, elas são recolhidas no auge da floração, são colocadas em bols de vidro, em tigelas de vidro, em contato com uma água, uma água de rocha, uma água de fonte e uma água que não teve contato nem tratamento. E essas flores em contato ficam sobre o sol e dessa água é que se fazem os florais, é o magnifismo floral, ou seja, a solução maior do floral. Então, nos florais, nós não encontramos um princípio físico, não existe a matéria da flor, ela não foi incorporada na água. Apenas a energia que ela transmite é que vai ser recolhida nessa água. Na verdade, é muito semelhante à homeopatia, no sentido que quando nós temos já a medicação homeopática, nós também não temos o princípio daquele elemento do qual se fez aquele remédio, aquele medicamento homeopático. porque na homeopatia o princípio físico vai sendo diluído inúmeras vezes ao ponto de naquele produto que a gente vai utilizar, também a gente não encontra mais a matéria. Nesse ponto, o floral e a homeopatia são parecidos. não existe matéria naquela solução ou naquele produto homeopático como não existe no floral. A diferença é que a homeopatia foi altamente diluída e no floral nós temos uma diluição menor, mas em compensação nós partimos só do contato da flor com a água. Não há uma mistura dessa matéria. matéria. Algumas flores, as flores mais de inverno e alguns botões que são feitos nos florais, usa-se o método da fervura. Então, aquele material é fervido e a água é recolhida. Também não há uma integração da matéria da flor ou do broto com a água. É sempre a partir do contato. E, então, o que são, na verdade, os florais? Já que eu não tenho a matéria física, quando eu falo matéria física, gente, é aquele princípio químico que, ao ser tomado, vai produzir uma determinada reação no meu organismo. Então, tanto na homeopatia como no floral, nós não temos essa substância tangível, essa substância física, essa substância que pode ser determinada por uma análise química. Não existe nem no floral nem na homeopatia. O que é? É um composto da Cristina. energético que contém a assinatura da flor. E esse composto energético vai desencadear, vai ser um gatilho. Ao tomar as gotinhas de floral, ele vai despertar em nós aquela virtude que todos nós possuímos, os dois lados. O lado positivo e o lado negativo. O medo, o lado do desespero, de todos os sentimentos, nós temos uma parte positiva. O medo é positivo quando ele me avisa, olha, ali está um perigo muito grande, você não pode se arriscar. Ele é negativo quando? Quando ele me impede de eu fazer algum movimento ou ir para algum lugar e ser ou seja, mas esse medo é impeditivo. Então, nós temos dentro de nós sempre um lado positivo e um lado negativo de todas essas emoções. O floral, ele vem harmonizar, equilibrar e às vezes até nós estamos tão desequilibrados em determinada emoção que ela só aparece a nossa porção daquela emoção da sua porção negativa. E o floral, o que vai acontecer? Quando eu tomo a rota de floral, essa energia, essa assinatura da flor que ele traz, vai fazer com que essa energia movimente as minhas energias internas e aflore as nossas atitudes ou a amplitude positiva daquela flor que eu estou precisando. Na verdade, vamos dizer assim, cura-te a ti mesmo. Porque a cura dessas emoções está dentro de nós. O floral, ele vai desengraviar, ele vai buscar, ele vai tirar de nós aonde tiver aquela energia e fazer a flor. se eu estou com muito medo, aquele medo que me trava, que me impede de beber realmente, uma pessoa com muito medo, medo de viajar, de avião, a criança que tem medo do escuro, isso é um exemplo. Então, tem alguns morais que vão fazer o quê? Vão dar aquela energia, vão desencadear na pessoa e vão buscar a energia positiva, a virtude positiva para ela combater aquele medo, aquilo que estava travando a sua vida. Então, o floral, ele age de uma maneira muito sutil, porque ele age de dentro para fora. Você toma o floral, se eu vou dizer para você o que vai acontecer, você vai dizer para mim o que vai acontecer com você. O que ele vai é uma coisa sutil e muito íntimo e muito pessoal. Certo? E está todo mundo tão pertinho? Por que que a gente quando que a gente vai buscar os florais e por que que a gente usa os florais? Eu gosto de mostrar essa figura porque na vida, a nossa vida é um caminhar numa corda-banda porque a gente tem que sempre andar em determinado milho equilibradamente. harmoniosamente. Mas a vida com tudo que ela traz para a gente no mesmo em quando faz a gente não é? Então a gente tem sempre que estar procurando o nosso ponto de equilíbrio, a nossa harmonia. Muitas vezes situações da vida fazem com que a gente se desanulize, se desespere, fica muito medo, fica em graus de ansiedade bastante grandes, ocasiões em que a vida nos necessita de nós uma escolha e nós ficamos muito necessita tudo isso a gente vai se equilibrando para trilhar a vida para se harmonizar e trilhar a vida mas vir e mexe a gente tem situações que nos fazem perder o equilíbrio então aqui que seria os florais né o floral na verdade ele pode fazer vários caminhos caminho do autoconhecimento eu busco os florais porque eu quero realmente me conhecer intimamente trabalhar as minhas emoções nós podemos fazer o caminho do autoconhecimento através de um uso ordenado de determinados florais vários sistemas de florais levam a esse caminho com o floral eu também eu fico muito mais sensível a uma auto-percepção quem faz um tratamento floral ou mesmo às vezes até um tratamento homeopático pode perceber fica muito mais sensível às suas necessidades às suas próprias emoções se percebe muito mais fazendo uso ou floral e no caso até a homeopatia acontece isso você começa a ter uma auto-percepção bastante grande e você começa com a façada pode eu acho legal porque você percebe no floral aquilo que você não gosta de você eu acho que é o mais difícil para a gente mexer com aquilo que a gente não gosta você não gosta e você não quer mais conviver aquilo eu acho que isso é o meu padrão quando a gente vocês podem perguntar também essa questão da auto-percepção é interessante isso porque ao mesmo tempo que você vai se percebendo melhor com a tomada dos florais ao mesmo tempo você vai encontrando resolutividade para aquelas emoções com as quais você não não agrada até emoções que às vezes ficam bastante escondidas que a gente joga embaixo da mesa e fala fica aí então eu não quero nem saber de você você percebe consegue fazer essa percepção e com os florais trabalhar melhor tanto na aceitação como na correção de certas emoções por exemplo tem floral que a gente trabalha para emoções de raiva ciúmes de ódio quem já não teve um momento de raiva na vida de ódio é uma emoção agradável se sente mal aquilo pesa então você se percebe em determinadas situações você aprende a trabalhar com aquela emoção com aquele tipo de emoção que está ali e se vale a pena e o que ela traz para você uma emoção de raiva de ódio de descontrole estamos em um acordo do descontrole aquele em que você pode é capaz de perder a cabeça e fazer alguma coisa no ar contra você mesmo então com os florais você faz um caminho onde você vai percebendo tudo isso e tirando de você mesmo por isso que é cura de a ti mesmo a força e a cura para essa emoção você pode ter raiva claro somos humanos temos raiva mas eu posso trabalhar melhor essa raiva como eu vou expressar isso porque muitas vezes também a gente tem uma série de emoções que a gente acaba represando e essas emoções represadas ao final vão acabar se somatizando tantos e tantos quadros hoje praticamente muitas doenças crônicas são produtos de emoções que foram represadas e emoções que foram ficando 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 se cristalizam e acaba tendo um sintoma físico uma doença então essa auto percepção é uma coisa muito interessante com os florais quem faz o caminho de tratamento de um floral percebe isso outra coisa o floral também além dessa auto percepção desse autoconhecimento a gente pode usar o floral de modo preventivo então eu percebo que eu quero trabalhar quero me conhecer quero perceber melhor as minhas emoções eu posso fazer um trabalho preventivo de florais trabalhando aquelas emoções onde eu sei que eu me desequilibro então por exemplo eu estou bem não estou nem com ciúmes de nada vamos supor mas eu sei que eu sou uma pessoa ciumenta então como trabalha isso com os florais que entendimento o que a flor vai me trazer e que virtudes ela vai buscar dentro para eu entender melhor o que é isso o que é esse meu sentimento essa minha emoção por exemplo de ciúmes de medo ou de desespero então eu falo que a gente trabalha os florais seria um tratamento preventivo tem um médico que faz uma palestra muito interessante ele dá porque nós que trabalhamos com sistemas florais os médicos homeopatas os médicos que fazem acupuntura o pessoal que trabalha com o rei eles eram chamados de isso aí era chamada de uma medicina alternativa uma medicina alternativa ou práticas e procedimentos que eles diriam alternativas na verdade eu chamaria tudo isso que falo de alternativa eu chamaria de primordial que todas essas visões ou da homeopatia ou do floral ou do reiki ou da acupuntura ou da massagem terapêutica ou da xantala ou da meditação isso não é alternativa isso deveria ser a primeira coisa a gente primeiro precisava trabalhar com essas com esse tipo ou de medicina ou de prática porque todas elas são práticas preventivas ou seja são práticas ou medicina que trabalham o ser antes de que ele adoeça a homeopatia ela fica no meio caminho na verdade às vezes ela trata já o indivíduo com uma doença física presente e muitas vezes ela trata alguma coisa mais antecipadamente mas por exemplo a meditação floral a acupuntura a acupuntura também trabalha nos dois sentidos tanto no pós como no preventivo e no preventivo depois de instalada a doença mas o que eu quero dizer é que todas essas práticas na verdade elas podem se iniciar antes de eu ter qualquer sintoma ou emocional ou mental ou físico porque eu sei que eu sou uma pessoa muito rígida eu sei que eu sou uma pessoa muito exigente eu posso já trabalhar essa minha rigidez com o florex por exemplo então eu posso trabalhar antecipadamente antes que eu venha a ter algum sintoma físico dessa minha personalidade desse meu modo de encarar a vida desse meu modo de viver porque uma pessoa muito rígida quando alguma coisa sai fora daquilo que ela quer ela tem uma alteração todo o seu estado emocional e vai acabar tendo um problema ou de pressão alta ou de problema cardíaco circulatório ou uma outra rigidez muscular para acabar com tensões então antes que isso apareça eu posso trabalhar com o por exemplo o foral posso trabalhar também com outras práticas que são práticas também preventivas e eu não descarto aqui quando trabalho com o foral nenhuma outra prática que possa colaborar para o bem-estar e a qualidade de vida e de vida é que eu escolhi nesse momento para trabalhar com os forais mas existem várias práticas os forais trabalham com as emoções outras práticas trabalham mais mesmo com a parte por exemplo ou postural ou de me fugiu a palavra ou de me fugiu a palavra agora na acupuntura onde ela atinge os pontos dos medianos onde ela ativa determinados pontos ela pode ser uma detenção mais ativa no caso da acupuntura ativa corporal então eu diria que os forais podem ser trabalhados no caráter preventivo porque quando eu tenho qualquer comprometimento seja mental comprometimento emocional a tal ponto onde eu tenho instalado um quadro que eu tenha já um quadro mental ou emocional instalado a gente tenha que procurar aí a medicina ou o profissional de saúde que vá tratar desse quadro desse desse quadro que já se trata de uma doença quando eu tenho já um sintoma físico ou um sintoma mental de um desgalanço de um desgalanço de um psíquico eu tenho que tratar ou com um médico ou com um psicólogo ou com um outro profissional de saúde então isso eu quero dizer que os sistemas de forais sejam eles quais forem eles não tratam do problema físico ou da doença instalada a doença instalada tem que ser olhada por um profissional de saúde eu gosto de frisar isso para não vender porque às vezes a gente muitas vezes se propala por aí ah tal por exemplo floral cura diabetes eu posso tenho diabetes eu vou tratar com meu médico e todo aquele emocional que envolve aquela doença eu trato com os florais tanto é que hoje as medicinas ou práticas que antigamente eu terei chamado de alternativas elas passaram a ser denominadas de fato práticas integrativas ou seja a necessidade de uma intervenção médica porque já tem uma doença instalada o médico trata aquele físico que está doente o floral trata daquele doente então o floral não substitui o tratamento de profissional de saúde mas ele interna bem seja um tratamento neopático ou alopático se você acompanha com floral você tem um um quadro muito melhor para aquele paciente você torna o quadro muito melhor muito mais fácil dele resgatar aquela sua doença hoje também essas práticas são comprovadas quem já não ouviu falar dos doutores da alegria todo mundo já ouviu falar o que ele faz o que eles fazem eles levam alegria e alegria faz parte de muito tratamento de muita doença principalmente as doenças clóricas regenerativas as doenças clóricas como os cânceres onde vem acompanhado de um quadro mental e emocional bastante drástico né tristeza desespero desamoria falta de fé então eles vão levar a alegria e observa-se que aquelas pessoas que recebem aquela dose de alegria elas têm o seu sistema imundo já foi até medido né muitas vezes melhorado então o floral também ele seria também um doutor da alegria ele pode muito bem acompanhar qualquer tipo de tratamento médico homeopático radioterápico quimioterápico porque ele seria essa dose digamos da mesma forma que o doutor de alegria ele levaria uma melhor condição emocional naquela pessoa então o floral pode integrar qualquer tratamento ou médico né ou de outro profissional de saúde por exemplo alguém que faz análise psicanálise psicoterapia e usa o floral então ele sempre vai ser um coadjuvante interessante que traz uma melhora e uma rapidez no quadro de pacientes isso já está sendo visto assim como outras práticas que me fazem eu não faço comodologia só do floral eu só falo dele mas existem várias práticas que podem também ajudar em todos esses tratamentos tratamento quimioterápico de radioterápico existem alguns forais muito importantes que trabalham não só na parte emocional da questão do desespero e da falta de perspectiva dos pacientes que melhora a questão da sua visão de vida da sua possibilidade de viver com melhor qualidade mesmo nesses tempos ruins então nós temos alguns forais que trabalham bem essa questão dando um suporte emocional muito grande para esses pacientes e temos forais inclusive que trabalham no sentido de reverter de melhorar de diminuir os efeitos de determinadas dessas medicações quimioterápicas e radioterápicas com uma proteção melhor das suas energias internas são trabalhos bastante interessantes e está se descobrindo cada vez mais como que esses florais ou essas práticas integrativas como elas podem melhorar a vida de pacientes inclusive pacientes terminais até porque nos florais a gente tem também algumas flores para trabalhar os pacientes terminais para acompanhar numa fase difícil da vida para que esses pacientes tenham uma passagem mais tranquila então o floral mexe mesmo com essa questão mais interior mais emocional mas dá um suporte bastante grande nessas ocasiões em que você tem e acompanha já uma doença aí já falando do floral então como uma prática integrativa e não mais uma prática só preventiva e aí a terapia floral não substitui a necessidade de atenção de profissional de saúde você gosta sempre de lembrar para não haver confusão de que a gente está vendendo ilusão e não é verdade a gente com os florais dá um suporte emocional para todo tipo de pessoa preventiva ou mesmo acompanhando algumas ou acompanhando já um paciente com eles já já então o que é o floral como é que ele realia a gente a harmonia das nossas emoções esse autoconhecimento e a autoaceitação porque a gente começa a trabalhar melhor com as nossas emoções a partir do momento que a gente aceita essas emoções e pode trabalhar com elas de uma maneira positiva trazendo as virtudes positivas dessas emoções que muitas vezes a gente nem quer olhar para elas não quer jogar debaixo da vida e também o componente saúde ele integra os tratamentos de saúde e por tratar preventivamente das emoções eu posso dizer também que na verdade a gente está influenciando na questão da saúde da vida a gente faz muito floral principalmente para o executivo por conta de estresse então ele vai trabalhando primeiro aquela coisa da ansiedade primeiro aquela coisa do medo porque não vai dar tempo de preparar o trabalho você vai trabalhando com os florais com esse tipo de pessoa ele vai melhorando na sua saúde em questão por exemplo da sua pressão arterial das suas tensões musculares da sua alta ansiedade da gastrite quer dizer no fim você tem até um retorno na saúde mas é por meio direto porque você está trabalhando e como que a gente pode usar os florais principalmente quando a gente diz sim quando a gente diz aquele sim você está bem então que a gente às vezes também tem uma resistência a perceber como é que nós estamos mais essas perguntinhas se eu estou bem nem vou falar nelas mas a última só vou falar há quanto tempo ou qual foi a última vez que você parou para pensar em você e cuidar cuidar dos florais é cuidar intimamente da gente eu não vou cuidar da minha dor de garganta eu não vou cuidar do meu braço que está doendo eu não vou cuidar da minha gastrite eu não vou cuidar do meu do meu intestino irritável eu não vou cuidar da minha gastrite eu vou cuidar sempre e a gente tem uma grande dificuldade de parar e cuidar da gente mesmo a gente que é eucunista oftalmologista ginecologista gastroenterologista qualquer coisa menos alguma coisa que chegue perto que a gente vai ter que sentar e olhar para a gente mesmo e ali é que está achando se a gente olhasse mais para a gente mesmo e percebesse se percebesse mais a gente teria menos ansiedade e teria menos medo teria menos indecisões e menos de decidir na vida mas a gente vai se ocupando 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 a mente com outras coisas e vai deixando a nossa emoção aparece a gente esconde chuta para baixo da mesa vamos que vamos e a gente vai levando o nosso corpo vai sentir e a nossa vida aqui escolhendo as flores o sistema o sistema ele estudou 38 flores são 38 flores que compõem o sistema dos florais de lá e essas flores a gente vai escolher as flores a flore pessoal é de cada pessoa do seu momento do momento que essa pessoa está vivendo das emoções que estão envolvidas nesse momento às vezes a gente vai ver alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa e também estudar qual é a personalidade dessa pessoa como é que essa pessoa é diante da vida eu vou passar umas poesinhas eu posso para que eu realmente falasse espalhe uma flor e aí Obrigado. Obrigado. Não, infelizmente essa forma não pode ser de você. Você escolheu a forma? Sim. Escolheu a forma? Todo mundo quer uma corzinha? Tem gente que já virou a forma? A minha amiga virou. Virou? Já virou? Então faz o seguinte, peça a forma para alguém. Vocês acham que sobraram? É o que você tem na mão para alguém. Troca a flor. Troca a flor. Qual é a sua? Eu já tenho flor demais. Troca a flor. Você escolheu a película. Eu não. Eu peguei ao acaso. Trocou a flor? Quer trocar de novo? Vocês já leram? Já leu? Pode ler. Pode ler. Troca a flor de novo. Mas troca com gente diferente. Trocou a flor? Trocou a flor? Trocou a flor? A flor é diferente? É outra flor? Quora me diz uma coisa. Das flores que passaram por vocês. Da flor que está na sua mão. Por um acaso, será que nunca ninguém teve necessidade? Ou precisou trabalhar com alguma coisa que essa flor disse? Olha, eu vou te dizer As duas que passaram na minha mão Tranquilidade, paz E amor incondicional Gente, eu dou pura felicidade Né? Então Essas aí são as flores Essas, mas algumas São as flores do barco Que a gente trabalha São essas flores Elas são recolhidas São flores que, algumas delas A gente tem uma espécie Que ainda cresce no Brasil Mas são flores do hemisfério norte Elas crescem na região Mais ao norte Da Inglaterra Já quase ali no país de Gales São flores selvagens Selvagens, que eu digo Não são flores plantadas Quando ele escolheu e estudou Ele estudou Extensivamente as flores O local onde elas Onde elas nascem Qual é a maneira que elas nascem Como elas estão enraizadas Como elas se multiplicam A flor da impaciência Alguém pegou a impasse? A flor da paciência? Alguém pegou? É uma florzinha? Deixa eu ver Cristina me ajuda Vem se acha Ninguém pegou da paciência? A flor da paciência É uma flor que ela Ela dá Na ponta do caulo Ela está quase saindo Ela dá assim O lance Por que será? 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 E ela se multiplica Olha lá Olha o caulo Pode ir passando Ela se multiplica Explodindo as sementes Para longe A flor da impaciência Ela é a impasse É a flor que traz a paciência Mas na verdade O que ela tem que trazer para a gente? Porque quem é impaciente Ele não está vivendo O momento presente A pessoa impaciente Ela está aqui E está E aquele relatório que eu não assinei Aquele pessoal da RH Que eu precisava ter feito O diploma E eles fizeram o curso E não está pronto Aquele pessoal Que eu tinha que mandar um e-mail E não mandei Quer dizer A flor A impaciência Faz com que você fique Muito no futuro Ou fazendo outras coisas Que não sejam No momento de agora Você atira para todo lado Então essas florzinhas Cada uma dá A cor do medo É uma flor amarela E não é por acaso Que a sabedoria popular Diz assim E amarelou de medo Todas as flores Relativas ao medo São amarelas Elas estavam Então ele estudou A flor A maneira como ela nasce A maneira Qual é o solo Em que ela está Como ela se fixa no solo Como é Que época do ano Que ela floresce Ah, da morquinha Então Cada uma dessas flores Por exemplo Tem a flor do carvalho É uma árvore imensa Essa aqui Essa aqui A flor da péssula Da A flor da força interior É uma árvore frondosíssima Ela dá tipo de um De cacho Uma flor da encaixa A flor do carvalho A flor da oliveira Né Que é uma árvore Que ela Ela floresce mesmo Depois de muito tempo Ela está encarquilhada E ela continua Florescendo Então Cada uma das flores Foi estudada Tanto na sua parte Biológica Fisiológica Isso Dada Os efeitos Nas pessoas Que necessitavam De determinadas Qualidades Virtudes Ou da assinatura Como se diz Que é essa energia Que passa Da flor Da água E da forma Os tomos Foram Os estudos Da física Quântica Agora Eles estão Explicando Aquilo que Era inexplicável Tanto Para a questão Da homeopatia Né Porque Como explicar Que aquele remédio Que não tem O princípio ativo Age E dá resultado Como explicar Que o floral Que não tem O princípio ativo Age E dá resultado Ninguém sabia Só sabia Que dava resultado Então a homeopatia Desde Hollywood Né Que era 100 anos Quase antes Do Do Bar Ele Como é que Ele se envolveu Era um sistema Baseado Em uma coisa Que ninguém sabia O que que era E dava resultado Né Hoje A física Vai explicar Aquilo que já Se usa Há muito tempo E na verdade As flores E os vegetais Eles já são usados Desde Antiguidade Desde Psicóperos Desde Dos primórdios Da humanidade Existem relatos De utilização De determinadas Plantas E cujas Indicações Permanecem Até hoje Determinadas plantas Que se usavam Antigasmente Bálsamo Antiglamatório Cicatrizante Calmante Usa-se Até hoje Então Conhecimentos Que se tinham Né Desde os primórdios Da antiguidade E que Até hoje Se perpetuam E até hoje São utilizados Porque Os resultados Realmente São satisfatórios E com os florais A mesma coisa Não havia explicação Hoje A física Atlântica Vem explicar A questão Dos níveis Energéticos A mudança Energética Naquela água Em função Do contato E da luz solar Ou da fervura Sobre aquela flor E essa energia Como é que ela Transmuta Para a água E essa água Então Imbuída Dessas energias Agora Após o contato Com a flor Como é que Essa água Vai funcionar No nosso organismo São coisas Que Estão sendo estudadas E cada vez mais Os cientistas Estão Caminhando Para Identificar Realmente Esses tipos De tratamento Como é o caso Floral E como são O caso Por exemplo Da meditação Também não tinha Explicação E hoje A gente tem Não só resultados Que são explicados Por trabalhos Científicos Como também Como também Tem trabalhos científicos Tanto dos florais Da meditação Como dos florais Hoje Os estudos da meditação Com relação Os estudos Do cérebro E os equipamentos Que você tem Para fazer as medições De todas As funções cerebrais Toda a bioquímica Cerebral também Então você consegue Hoje explicar Certas coisas Que não se explicavam Antigamente E com o floral Só com o advento Da física quântica A explicação Tanto para o floral Como a homeopatia É que vem sendo Levantada Embora ainda Muitos estudiosos Estão ainda Continuam pesquisando Com relação A isso Na verdade Nós somos ainda Uma grande Incógnita Né? O nosso cérebro E as nossas As nossas emoções Até porque Nós não somos Uma coisa Única Nós não somos Um corpo físico Nós somos Um corpo físico Um corpo mental Um corpo emocional E outros corpos Que eu não vou entrar Em detalhe aqui E cada um Com a sua crença Vai identificar Terceiro Mas nós não somos Essa única unidade Que nós estamos Enxergando Cada um Com nós Então só para Ilustrar Pode passar A mulher Né? Os forais Conforme Os estudos De Baird Dividiu Em florais Os doze Curadores Ou seja São aqueles Forais Que tragam Da personalidade Como eu sou Né? Eu falo Que são os florais Que trazem A nossa Transformação Floral Não muda Ninguém Floral Não é mudança Floral É transformação Ou seja Eu trago Já Aquela Virtude Para a qual Eu estou Estou me aprimorando Muitas vezes Me falta Eu estou Em um estado De desespero Me falta Fé Na minha vida Falta Acreditar Na minha vida O floral Vai me trazer Essa fé Está escondida Lá dentro De mim Então Ele não muda Ele me transforma Os outros florais São os florais Auxiliares Que são Quando a gente Tem algum Resistência A determinadas Mudanças Que acontecem Na vida Da gente Mudanças No sentido Mudanças Biológicas Mudanças Físicas Enfim Que vão Trabalhar A nossa Resistência São certos Vamos dizer Hábitos Emocionais Que estão Cristalizados E que eu Vou trabalhar Com os auxiliares Ou seja Para dirimir Essa resistência Que eu tenho Porque toda vez Que a gente Quer transformar Alguma coisa Nós temos Muita dificuldade E queremos Às vezes Resistir A certas coisas Então nós temos Uns florais Para nos auxiliar Isso aí E depois Os 19 florais Complementares Que o próprio Bagro Agrupou Como complementares Que seriam Os florais Que trabalham A maneira De como Eu reajo Diante Da vida Então Só para A gente Ter uma Ideia Para que Quando que eu posso Usar os florais Assim Didaticamente Falando Por exemplo Florais Para quem Sofre De incerteza Os florais Os florais Para quem Sofre De medo São os vários Tipos De reações E de medos Que travam A nossa vida Os florais Para quem Sofre Desespero Desespero Por falta De confiança Desespero Porque não Vê luz No fim do túnel Desespero Porque não Consegue Perdoar Perdoar A si mesmo Faz uma Auto-censura Então Florais Que a gente Pode usar Nessa situação Florais Para quem Sofre Por cuidar Demais Do outro Aquele Quando a gente Esquece da gente E passa a cuidar Só do outro E não consegue Desgrudar Do outro E Temos alguns Florais Para isso Eu chamo Dos florais Para os controladores De uma certa maneira Às vezes A gente Como mãe Quer controlar Por exemplo A vida do filho Por exemplo Os florais Para quem Sofre Por ser Influenciado Quando a gente Tem aquela dificuldade De dizer não Ou seja A gente não consegue Dizer não Para algumas coisas Na vida A gente não consegue Fazer determinadas Passagens Para outros Estágios Da nossa vida Para quando a gente Diz Tudo que nos pedem A gente A gente faz Para aqueles Para momentos Ou para pessoas Que estão Naquele estado Que podem estar Amaduradas Por dentro Mas para Não demonstrarem isso Se esconde Atrás de uma máscara De Ah, está tudo bem Lá dentro Ela está amadurada Apreitada Então existe Forais Para a gente Cuidar Dessa parte Forais Para quem Sofre De solidão Forais Para quem Sofre De desinteresse Aquela pessoa Que por exemplo Ansiosa Que está No momento No momento Que está Lá no futuro É tão Ansiosa Que já está Lá na frente Aquelas pessoas Principalmente Pessoas Com mais Idade Que estão Ficaram Presas A um passado Então Para quem Sofre De desinteresse Para o momento Presente São aquelas Pessoas Que estão Se ausentando Do agora Estão deixando De viver O momento Presente E cada Foral Desses Que a gente Didaticamente A gente Agrulpa Dessa maneira Para cada Um deles É por um Determinado Tipo De falta De interesse No momento Presente Ele pode Ter várias Caldas E a gente Usa Para cada Causa Um determinado Foral E a terapia Foral Na verdade É isso Você sempre Pode mudar A sua história Através Da sua Transformação Ninguém Precisa Viver A vida Inteira Ou amaturado Ou triste Ou desarmônico Ou infeliz Porque não consegue Ter uma certa Atitude A gente Sempre pode Repensar E mudar A nossa história Você tem Um resultado De bom resultado Em médio Doe Muito médio Com o caso Do floral Olha Na verdade O floral Ele funciona Depende De pessoa A pessoa Assim como Qualquer tratamento Seja O tratamento Por medicação O tratamento O tratamento Homeopático Ele vai variar De pessoa A pessoa Para as crianças O tratamento O uso De florais Dá um resultado Muito rápido Porque as crianças Não tem Essas emoções Tão cristalizadas Quanto a dor Então depende Do grau De cristalização Do tempo Que aquela pessoa Está com aquela emoção Da circunstância De vida Que ela está passando Você pode demorar Um pouco mais Para avançar Naquele ponto Então Às vezes Três meses Quatro meses Seis meses Pessoas com muito Mais idade Você tem que tratar Com os florais De uma maneira De uma perspectiva Um pouco diferente Eu trato de uma senhoria De 99 anos Então a minha perspectiva Para trabalhar Com essas pessoas Tem que ser diferente Ela não pode ser A mesma perspectiva Que eu tenho Ao fazer Ou trabalhar Com o floral Com pessoas mais jovens Mas os resultados Eles aparecem Às vezes Você não percebe E quem está À sua volta Já percebeu É muito engraçado Você toma floral E não fez nada Para mim As pessoas em volta Já perceberam E você mesmo Tem uma dificuldade De perceber O que esse floral Já fez para você Pelo menos Determinadas questões A gente trata De 3 a 6 meses Se são questões Cristalizadas Outras São muito rápidas Você toma Uma série De 30 dias 28 a 30 dias De floral E você já tem Uma melhora muito grande Para estados de ânimo Ele melhora Bem rápido Você tem uma mudança Bastante grande Para determinadas Coisas que estão Mais enraizadas Ou às vezes Coisas que precisam Ser trabalhadas Traumas Sofridos Por exemplo Na infância Eu trabalho Numa ONG Eu atento crianças E jovens De uma comunidade Muito pobre Eles são jovens Mas a história De vida deles Às vezes É tão dolorosa Que você leva Às vezes Um ano Tratando Determinadas Situações E emoções Mesmo com crianças Então tudo vai depender Da emoção Trabalhada Da condição Dessa emoção Da sua condição Atual Da condição Do passado Mas eu diria Que nunca menos De três meses Para você até consolidar Essa transformação Como é que isso Em si? Havia uma entrevista? Isso Na verdade A entrevista Que eu falo Terapia floral Não é psicoterapia Terapia floral Também não é tratamento Médico Esse é o ponto Então cada terapeuta Tem uma abordagem E a abordagem Que eu lembro Muito Da linha do BAM Realmente do diálogo E Mas principalmente Com relação Ao bem-estar Dessa pessoa Que vem procurar Floral Então É uma conversa Tranquila Para essa pessoa Poder expressar Quais são As emoções Que estão sendo Envolvidas Naquele momento Não fazemos Uma psicoterapia Deixar bem claro Mas ela fica Bem à vontade E a gente A gente sempre faz Às vezes Algum exercício Um descontrair Para que ela Se sinta À vontade Para falar Da sua emoção E Então É uma conversa É um diálogo Onde O terapeuta Que ele está fora Ele pode Olhar Para a pessoa E ajudá-la Nessa pontuação De quais são As emoções Então Geralmente Quando é um adulto Ele vai escolher Vai dizer Quais são as emoções Que estão incomodando E que ele gostaria De estar trabalhando E aí A gente faz um plano Olha Realmente Essas emoções São importantes Trabalhar agora Essa outra Você pode trabalhar No segundo momento Nessa outra A gente vai precisar De pés florais Então É sempre Um diálogo E A partir De uma observação Então Você fala Comigo Eu observo A sua fala As palavras Que você utiliza O seu modo De ser Com a pessoa E através Dessa percepção Da sua fala Do seu jeito De falar Do seu jeito De se portar Do seu movimento Eu vou vendo Junto Sempre com a pessoa Dialogando Sempre com ela Aí a gente Vai 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 No meu modo De vista No meu ponto De vista Eu só faço Pessoal Mas existem Outros Terapeutas Que estão usando De outros recursos Acho que são Também Válidos Depende Da formação Do Do terapeuta No meu caso Eu acho Que nada Substitui A questão Do carinho E do bem-estar De poder Receber a pessoa E poder conversar Eu digo Que quando a gente Entra na sala Do terapeuta Ou pelo menos E então É uma coisa Para ser Prazerosa Para ser Um momento Em que eu digo Que todas as outras Pessoas ficaram Da porta Para fora E naquele momento A pessoa Ela está É o momento dela E para ela Então Esse é o momento Que eu acho Que é para a gente Começar a conversar Sobre os corais Individualmente Se alguém quiser Fazer mais uma pergunta Isso, isso É Os corais Eles são Eu acho que o corais É melhor É o seguinte Olha Nós trabalhamos O corão É o floral Ele vai Em uma solução Hidroalcoólica Que é Para conservar Porque Por maior tempo Aquela solução Para as pessoas Que não podem Usar De jeito nenhum Álcool Na solução Hidroalcoólica Eu uso Conforme Vá mesmo É o vinagre de maçã Eu utilizo O vinagre de maçã Orgânico Menor Menor Que os corais São fáceis Em solução De vinagre de maçã Tem gente Que já Pergunta Se é Vocês estão gostando Do floral Ou se estão gostando Do banhar Por que você Álcool Alguma pergunta Não pode tomar De jeito nenhum Não é nada Nenhuma gota Por exemplo Quem faz uso De medicação Tipo Antibus Que é Para os alcoólicos Você não pode usar Sequer uma gota A gota de floral Que você come Na diluição Mas A concentração de álcool É 0.001 0.16 É baixíssimo Mas mesmo assim Eu aviso Faz sublingual E espera 10 minutos Antes de dirigir Porque vai Depois na língua Vai fazer um Bafor A mesma coisa Que se diz Da medicação Homeopática Eu falo Do floral Tomar esse cuidado E quem não pode Tomar algo Porque tem pessoas Que tem alergia Ou A questão medicamentosa Outra coisa Também que a gente Tem que tomar Muito cuidado Às vezes a gente É procurado Para fazer floral E a pessoa É Ele é Um Ele é Alcoólico Mas ele não Se diz Como alcoólico A gente Precisa ter Uma grande Observação E para essas Pessoas A gente Já não Faz com álcool Então Para algumas Pessoas Em que Eu observo Que embora Não tenha Relatado Que se trata De uma pessoa Com Do álcool Eu já nem Ofereço A hidroalcoólica Mas aí É na percepção Na conversa Aí vai A questão De quem faz A entrevista De como Identificar Aí a gente Eu No meu caso Eu já nem Ofereço Eu só tenho Essa Que é No binário De maçã Eu falo De orgânico Só pode Tomar Porque também É um risco E às vezes a pessoa Vem de procurar Por esse motivo Mas ela fica Dando volta E é um ponto Então você tem Que ter uma percepção E um cuidado De não oferecer Um álcool Aí vai De você Na observação Na conversa Ter indícios Para não utilizar Pessoas Que fazem uso De alguma medicação Também Não pode ser usado O álcool Eu Já indico Usar O binário De maçã Então tem pessoas Que vão Alguma medicação Ai mas será Que vai fazer mal E tal Então ó Então vai Melhor não tomar Porque tem pessoas Que são muito Superstumáveis E a gente tem Que tomar cuidado Com isso O terapeuta Ele tem que ficar Desfido De qualquer outra Pré Pré Conceito Para poder Observar Naquela pessoa A sua necessidade E poder oferecer Aquilo que ela precisa De uma maneira Bem natural Então a gente tem que estar Muito atento Eu faço uso De floral Antes Na sala A gente usa Um floral Justamente para Neutralizar as energias Porque uma pessoa É muito importante Justamente para a gente Não ter essa nuvem Na frente E poder ver melhor A pessoa Que está conversando Não precisa Se alguém Fizer mais Uma pergunta A gente vai Parir Eu fico Que minha vontade Oi Só uma coisa Tomar quantas Deu Naquilo da Cada diagnóstico Olha Eu vou dizer para você Que depende De cada diagnóstico Segundo A prescrição Mais comum Seriam as quatro gotas Quatro vezes ao dia Porque você Quatro vezes ao dia Dispara Aquela energia E o seu corpo Então Recebe a primeira Depois recebe a outra Você toma um Ao acordar A segunda Entre onze e meio dia A terceira Entre dezessete e dezoito horas E um antes de dormir Então A gente diz Que a frequência De estímulo Para aquela energia É interessante Você ter esse ritmo Mas eu tenho Algumas experiências Que eu utilizo Dose única Para alguns forais Em algumas ocasiões Que se repetem Ou não A cada semana E os resultados São muito interessantes Eu trabalho Com algumas crianças Em que elas Tomam Dessa um Como eu acompanho Muito de perto Essas crianças Eu tenho Um foral de base Que elas tomam diariamente As quatro vezes E uma vez por semana Elas vão comigo E acompanham a preparação E colocam ali Junto de mim Um foral Que é diferente De todos os outros E que a gente repete Semanalmente A gente tem observado Um resultado muito bom Para a criança Com interatividade Então Vai Da questão Da observação Do terapeuta E vai Da questão Da situação Que você está trabalhando Eu tenho Pesquisado E essas experiências Que eu vou Falar em alguns Terapeutas Fazem Alguns do Brasil Ou outros Foram E eu acredito Que os resultados Vêm sido Bastante interessantes Então Às vezes A pessoa Procura O foral Por um problema Físico Ou encaminhou Ao médico Olha Isso aqui não é Ah, mas eu quero Fazer o foral Então vai ao médico Vem fazer o foral E a gente Vem acompanhando Alguns tipos de doenças Que tem um caráter Emocional Muito grande Com um resultado Muito afetado Esse mês Foi Atendido Eu vim atendendo Uma pessoa Da Alemanha Que veio pro Brasil Por um tempo E que um médico De lá Que acompanhava De pouca hora Agora Você tem que Procurar uma medicina Lá em hospital Alternativa Não sei falar em alemão Mas era uma medicina Alternativa E essa pessoa Vem pro Brasil Com um quadro De 20 livros Aí Conheceu os forais Porque vão trabalhar Os forais Por indicação do médico Ela voltou até Para ler o conhecimento No ano passado Leu o contato Os forais E a gente Observou Uma coisa Muito interessante Quando eles Estavam de mancha Ela estava sendo Fotografada E porque É uma doença Com um componente Emocional É muito forte Então agora Você volta No seu Que fala de nome Dermatologista Médico Dermatologista Que é um nome Muito grande Que você está lá E Leva os forais Ela levou Levou uma prescrição Para continuar O tratamento lá Mas a gente Teve um resultado Bastante Esse é um recente Então Doenças que tem As doenças Imunossupressivas Elas são Muito suscetíveis A questão emocional Então Quando você trabalha A questão emocional Você tem Ajuda muito No quadro físico Dessa forma Mas nunca Abandonar o medo Bom gente Era isso que eu tinha A falar para vocês Eu agradeço Imenso a oportunidade Aqui Que a rede Viva Melhor Me deu De mostrar um pouquinho O que são Os forais E agradeço A cada um De vocês Que terem aqui Diferente Muito obrigada Obrigada Bom gente A Gabriela Se trouxe Para a gente Nunca soubeu Essa mão Ah O 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 é o Rescue. O Rescue é um foral de emergência que o doutor